Música Olá, tudo bem? Meu nome é Geluca da Oliveira Vespa Eu estou aqui no dia 4 de outubro de 2021 Para apresentar o projeto Naruto Urbano Feito pela Prefeitura de Paranaguá Juntamente com a Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá Referente ao edital 005-2021 Música 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 NOMAD BEACH 青い 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 青いから 戻らないと言った 目指したのは 青い 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 青 Se inscreva no canal. 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 E aí